Ah, a gente sempre espera mais da pessoa, do artista Ainda mais sendo o Sigurds After Sex, que é, pô, é foda Sigurds After Sex está de volta Papo de anos quando eu escuto essa banda Ele tem 10 músicas, 37 minutos Acabamos de anunciar Pluma como o quarto artista desse line-up lindo dos 5 bandas Já temos Ali Sater do Terno Rei, Ruva Aranas, Paira e agora Pluma Que soltou um dos melhores discos do ano Então, ó, já garante o seu ingresso, os links estão aqui na descrição 31 do 8, lá na Casa Rocambole, já garante, não mosca Estamos no segundo lote, depois tem mais um lote, aí já era, fechou? Continuamos com aquela mesma pegada, meio ASMR Mesma vibe É um... muito bonito essa primeira faixa É um disco muito introspectivo É um... assim, sempre foi A Sigurds After Sex sempre foi dessa mesma vibe Pelo visto, eles não mudaram muito do que eles faziam Bela faixa, uma bela faixa Tem muito essa vibe, né? Dream pop, que eles sempre trazem Ah, é um... uma bela faixa Eu não tô tendo muito o que falar nesse disco, porque... Eu tô achando tudo muito bonito Muito bem produzido, mas realmente é um disco mais parado Dream pop É um disco que talvez não vai ser tão empolgante Assim, mas... Posso falar que ele é muito bonito Não achei que eles fossem chegar com a mesma vibe Depois de alguns anos, assim Achei que eles fossem... Talvez ir pra um outro lado Ou experimentar coisas novas Ser menos intimista Ah, a gente sempre espera mais da pessoa, do artista Ainda mais sendo o Sigurds After Sex Que é, pô, é... é foda É uma faixa boa, uma faixa legal Bonita Gostei mais do que a... Do que a primeira Admito Mas eu queria... Um clímax Tô sentindo falta de clímax, talvez Talvez uma parada um pouco mais dreamy Que fosse dar um pouco mais de... De clímax pra esse disco Ele é um disco muito... É um disco muito intimista Muito profundo Então faz com que às vezes seja um pouco mais parado mesmo Mas eu, por enquanto, tô sentindo falta de algo mais... Dreamy Que eles conseguissem trazer um clímax ou uma virada Porque essas três músicas é o que eles sempre fizeram Não tem nada de diferente Cara, é uma música calma Que vai te relaxar Vai te ajudar em vários aspectos Isso eu acho muito foda do Sigurds After Sex Mas não é todo mundo que gosta desse estilo de música E que vai gostar E que vai ter uma experiência boa ouvindo o disco Porque realmente é uma parada... É diferente Acho que o som do Sigurds After Sex Faz muito sentido no mundo que a gente vive Que é caótico Capitalismo Ansiedade Depressão E o cacete Acredito que isso possa ajudar muitas pessoas Essa é bem mais paradona Assim É Aquele disco Pra você, né? Tica da catica, né? É um ótimo disco Pra ser uma música de fundo Em casa Pra você estar com alguém Tomando um vinho Ficando de boas também Ou às vezes até pra você Sei lá Vou lavar uma louça Vou limpar a casa Eu acho que é um som de ambiente É um som que complementa vários ambientes De várias formas Seja um bar Mais intimista Enfim, cabe pra vários lugares Assim Eu acho que talvez Muito bonito esse disco Você vê que ele é bem romântico Ele é bem profundo Só que, cara É É difícil Ouvir o disco Tipo, até agora Não tem nenhuma faixa Que você fala Cara, é horrível São ótimas faixas Mas nada Nenhuma assim Que por enquanto Se sobressai muito Você fala assim Caralho Explodi minha cabeça Acho que assim O que mais me pega E o que eu queria Talvez ver de diferente É que Talvez eu esperasse Um pouco mais deles De tentar trazer Uma roupagem nova Não que precisa mudar Mas Mudar um pouco Saia um pouco Dessa mesmice Vamos colocar assim Mas continuando Essa coisa meio soft Bem dreamy Bem Vamos relaxar Sabe Vamos viajar Isso assim Cara, é inegável É um som ambiente foda Mas assim É cansativo Ouvir Talvez você tem que estar Num outro mood Numa outra vibe Tipo assim Sei lá Deitado na cama Pra ouvir Talvez você Consiga absorver melhor Esse disco De uma forma Do que eu tô ouvindo agora Sabe Mas a faixa não vai Cara Mais uma faixa Mesma vibe O que eu acho legal Que eu posso dar de positivo É que o álbum Fica na mesma coisa São faixas muito similares Muito parecidas Isso é massa São faixas muito legais Mas não empolga Essa eu gostei Um pouco mais Tem uma pegada Um pouco mais Dark Talvez Um pouquinho Diferente das outras Mas nada demais Última faixa Última faixa do disco Ambient Slide Essa não Fecha o disco bem Cara É um disco Muito difícil De ser ouvido Talvez dependendo Do mood Do humor Que você vai estar No dia Talvez isso não vai Entrar de uma forma Interessante E eu sinto que talvez Se eu estivesse Num outro lugar Num outro ambiente Num ambiente Que fosse mais favorável A esse disco Talvez eu tivesse Curtido um pouco mais Porque ele serve muito Pra isso Sabe Num momento que você Não tá tão bem Eu fico pensando nisso Porque eu já escutei Sigurds After Sex Nesses momentos Em outras épocas Agora em 2024 Ele ainda faz sentido Ser ouvido dessa forma Pelo menos Era muito das formas Que eu escutava Às vezes de dar um rolê Com alguém E deixar essa música Ali no ambiente Pra dar um clima E às vezes dormir Ouvindo esse som Ao vivo ele funciona Funciona Mas também não é um show Também É um show bonito Pelo menos quando eu vi Faz muito tempo Mas é um show Bem paradão E bem intimista Quando eu falo paradão Isso não é de forma negativa Tá Acho que o que Acho que de ponto negativo É muito mais Que talvez você espere Que a banda saia um pouco Desse som que eles fazem Há tantos anos Eu entendo Eles não precisavam mudar Da água pro vinho Eu acho que é muito mais Trazer coisas novas Eu acho que é um pouco Do que eu bato Um pouco na tecla Que falta talvez Trazer não uma roupagem Super hiper mega nova Mas trazer elementos Novos pra esse som Porque eu acho Que todo mundo Que vai ouvir esse disco Vai falar assim Puta pode crer Mais um disco Do Sigurds After Sex Eu acho que isso Vai acabar sendo Muito mais pro lado Pejorativo Do que pelo lado Positivo Saca Da galera falar assim Uau Que disco legal Do Sigurds After Sex Mais uma vez Fazendo a mesma coisa Acho que a galera Vai falar assim Puta pode crer Mais um disco Intimista Quer ouvir esse disco O que eu aconselho Vai escutar de uma forma Completamente Diferente Vai ouvir Caminhando Vai ouvir numa parada Que você consiga Prestar atenção no som Mas talvez Tá num momento mais relaxado Tá num momento diferente Sabe Acho que gravar um vídeo Sobre esse disco É até difícil Porque Não casa muito Tá ligado Com a vibe Fez sentido O que eu falei De qualquer forma É um disco Bom Com faixas boas Fica muito Na mesmice Mas assim Eles entregaram Algo que eles fazem Sempre E é um disco Ali 7 6,5 Tem algumas faixas Muito boas Acho que a segunda E a quinta E a sétima Eu gostei mais Talvez se você Botar esse disco Numa música ambiente Ou num rolê Alguma coisa do tipo Talvez você nem perceba Que trocou de faixa E eu acho isso ruim É isso Eu não tenho muito mais O que falar sobre esse disco Talvez esperava Um pouquinho mais De entrega deles Mas é isso Você concorda com a minha opinião Você acha que faz sentido O que eu falei Deixe seu comentário Alguma banda pra eu ouvir Enfim É isso Ingressos e 5 bandas Link na descrição Fechou? Aquele beijo na bunda E tchau